A profecia número 5, 100 profecias que se cumpriram em Jesus. A profecia número 5 se encontra no livro do profeta Isaías, tem a ver com o nascimento de Jesus. Isaías capítulo 9, versículo de número 7, lemos assim, do incremento desse principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi. Aqui o trono de Davi, no seu reino, nos afirma que Cristo seria o filho de Davi, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Temos o cumprimento dessa profecia em Mateus capítulo 1, verso 1, na genealogia de Jesus, que é descendente de Davi. Leiamos essa profecia que Jesus tinha que proceder do trono de Davi. Mateus 1, está escrito claramente isso. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, ele é o herdeiro do trono, ele é o rei prometido. Filho de Abraão, ele é o filho da promessa. Cristo é o cumprimento das profecias dadas a Abraão e das profecias dadas a Davi. Por isso, ele é o filho de Davi e é o filho de Abraão. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva-o. E ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer o menu, clique no playlist. Ali você vai encontrar um total de 242 pastas com mais de 7 mil vídeos para você. BR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.